Martina, eu sou correspondente alemã aqui no Rio. Sempre venho porque o Vasco, por alguma razão, tem muita ligação com o treinador, o jogador, que já passou por uma... Como é que é seu nome? Martina, né? Martina. Mas não é a Navratilova, né? Não, mas joga o tênis também. Ah, legal! Que passa por um clube lá na Alemanha, depois chega aqui em situações diferentes. Então, eu queria só saber como você vê esse desempenho do Breno, porque ele também já passou por uma fase assim, quando chegou no Brasil, se adaptou de novo, agora parece que ele está ganhando continuidade. Como você vê essa vida nova do Breno aqui no Vasco e o que ele pode contribuir ao seu time? Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil, né? E é sempre muito bom ter as pessoas do outro país vindo o nosso futebol, porque o nosso futebol hoje é um mensageiro de coisas boas para o mundo. Então, esperamos que voltamos a ser respeitados mundialmente também. Em relação ao Breno, Martina, o Breno chegou aqui, como chegou no Brasil, com uma desconfiança grande para todos. Para mim, não. E para a nossa direção, não. Senão, nós nos teríamos contratado. E logo começou a jogar e começou a mostrar o que tem feito. O que ele fez já pagou, já passou. Nós colocamos uma pedra em cima disso, nem falamos sobre isso, até porque ele é um exemplo positivo para todos. Porque ele aprendeu com tudo aquilo. Diferente de muita gente que erra e continua errando as mesmas coisas. Então, não tem experiências. E o Breno, ele teve o erro, cometeu o erro, pagou pelo erro e aprendeu com o erro. Então, ele é um homem experiente e tem testemunhos bonitos para falar. Estou muito feliz com o Breno. Pessoalmente, nisso que você está falando, ele como homem, ele como ser humano, ele como atleta profissional, tem dado, mostra de ser um jogador extraordinário e ser um ser humano muito rico. Um ser humano muito rico. Porque ele passou por coisas difíceis e conseguiu superar. Pede para baixar um pouco. Não estou conseguindo. E Martina, então, é um jogador de altíssimo nível e tem demonstrado, não é? Tem demonstrado de altíssimo nível. E, por acaso, hoje ele falou para mim que cansou um pouquinho, porque ele ficou um treino ou dois essa semana sem fazer e cansou um pouquinho. Mas o nível dele é, cada vez mais, está nos dando segurança. A zaga inteira, o próprio Paulão, o Gilberto Henrique, para não individualizar. Estamos todos de parabéns, até porque não levamos gol hoje novamente. Então, isso nos dê, apesar de nós estarmos levando muitos gols, mas hoje não levamos e estamos agora, na próxima semana, teremos uma semana de trabalho cheia. Então, poderemos corrigir algumas coisitas aqui e ali.